Bom dia a todos. Caro Brito, ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, professor Inocenso, professor Paulo do Castilho, senhoras, caro, Luiz Fernandes, senhoras e senhores aqui presentes. É extremamente interessante que nós estejamos hoje às vésperas do aniversário dos 20 anos da Constituição de 1988. Texto que gerou uma série de polêmicas e também uma série de expectativas por conta da transição democrática lenta, gradual, difícil que nós tivemos e por conta das expectativas depositadas nesse texto, já no contexto de uma transição econômica bastante difícil. A feitura do texto de 1988 que resulta nessa Constituição é uma feitura, como sabem os senhores, atípica. A elaboração se deu sem um pré-projeto. Isto fez com que houvesse uma série de dificuldades na configuração do texto final. era a primeira vez que no Brasil se partia de para a elaboração de um texto constitucional sem um roteiro prévio. Está aí as múltiplas subcomissões, comissões temáticas, e a comissão mesmo de sistematização. Por outro lado, havia na sociedade uma desconfiança muito forte em relação ao afazer legislativo ordinário. O que levava a parte da sociedade organizada a pensar que a solução estava em ressalvar e resguardar as suas pretensões no texto constitucional. Conta-me notável senador de Pernambuco, vice-presidente da República, Marco Maciel, que no final do processo constituinte, quando ele receberam um convite para ir até o Ministério da Justiça, para uma audiência, desceu à chapelaria do Congresso e sentiu que lá não estava o seu motorista. E ele, então, tomou um táxi para ir até o Ministério da Justiça, que fez o motorista quando se viu diante do senador, líder do governo no processo constituinte, quis logo interpelá-lo ou pelo menos entabular uma conversa e disse senador, essa constituição, ele estava no processo final, essa constituição está toda errada. E o senador quis saber porquê. E o motorista disse, todo dia eu vejo pessoas chegando aqui apreensivas e o taxista era um pouco testemunha da história naquele quadro e depois saem e voltam contentes porque disseram que as comissões, subcomissões incorporaram os seus pleitos. E essa constituição está tratando de tudo. Do índio, do garimpeiro e do seringueiro, mas ainda não tratou do taxista. Era a percepção do homem comum em relação ao modo de feitura do texto constitucional de que ele abrigava uma série de pretensões diferenciadas que nós podemos concordar, não concordar, mas nós devemos compreender. Nós estávamos no trânsito de um regime autoritário para o Estado de direito. Normal que as pessoas manifestassem desconfiança em relação ao processo legislativo, porque eles temiam o abuso exatamente do decreto lei, que era exatamente como se manifestava o processo legislativo no modelo anterior, no ancião regime. Essa é uma das explicações, talvez, para o analitismo do texto constitucional. depois, a vivência na Constituição sobre a Constituição passada. As intervenções excessivas já, talvez, no âmbito econômico, o que leva muitos setores a tentarem se proteger no texto constitucional. Daí, regras como quase que fórmulas de cálculo de aposentadoria, por exemplo, tentativa de evitar intervenções tardias do legislador nos processos, às vezes, consumados de aposentadoria. Assim, portanto, nós produzimos esse texto extremamente detalhado. O constituinte tinha consciência disto, tanto é que previu que, daí, há cinco anos, nós teríamos uma revisão constitucional. Tivemos aquela disputa, aquele debate doutrinário e também jurisprudencial sobre se a revisão constitucional deveria ser apenas permitida se houvesse alteração no plebiscito no plebiscito ou não. Sabem, senhores, que o Supremo acabou por referendar a posição da revisão ampla. Mas, ainda assim, ela não se fez. E não se fez porque não havia condições políticas, embora decisões em processo unicameral constitucional e, por maioria absoluta, não houve nada de relevante nesse processo de revisão constitucional, a não ser, talvez, uma emenda pouco citada, que é a emenda de revisão a propósito do Fundo Social de Emergência. Porque aqui repousa a reforma que veio dar em sejo, inclusive quanto a desvinculação de receita, e que veio criar as bases para o plano real. Bem, natural, um texto com esse conteúdo analítico teria que ser reformado. Alguns observadores, dentre eles alguns economistas, dizem que, em parte, esta Constituição foi extremamente ortodoxa em matéria econômica, porque ela é de 88 e não de 89. Tivesse ela esperado a queda do Muro de Berlim, e ela teria tido uma outra configuração em matéria de ordem econômica. Mas tal não se deu, e nós tivemos que pagar o preço, o pedágio, portanto, de fazer as reformas econômico-financeiras feitas, implementadas no governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente na quebra e revisão dos modelos de monopólio, aqui houve realmente uma transformação radical. Mas é claro, um texto extremamente analítico ensejaria a rigor reformas relevantes ao longo do processo. Alguns lamentam esse texto analítico. Eu não me incluo entre eles. Pelo contrário, acho que isto era o retrato do Brasil daquele momento. por outro lado, alguns deploram também o fato de fazermos muitas emendas constitucionais. Acredito que esta é uma condição necessária do próprio processo de feitura da Constituição e do modelo analítico escolhido. De alguma maneira, eu tenho observado que felizmente nós conseguimos realizar essas emendas constitucionais. Independentemente das colorações políticas dos diversos governos, esse processo de emenda constitucional não tem sido bloqueado pelo Congresso Nacional. Por quê? Um texto analítico como este, sabem os senhores, acabou por incorporar na Constituição inclusive políticas públicas. Se de alguma forma em qualquer lugar do mundo governar é legislar, é fazer leis, no Brasil com esse texto analítico em muitos casos governar é também poder fazer emendas constitucionais. E isto obriga os governos a terem uma maioria que eles não conhecem sequer para aprovação de leis e é interessante que em nome da governabilidade o Congresso se tem composto para resolver esses impasses. importantes. É interessante, portanto, que nós tenhamos conseguido produzir essas significativas, relevantes emendas, 56 agora, mais as emendas de revisão, num processo que não é tão simples, que fala de uma especial consciência política, de uma inteligência política que tem sido sabidamente conservada e preservada. Isto já se verificou nos dois governos Fernando Henrique e se mantém nos dois governos do presidente Lula. Vejam os senhores, portanto, que são dados importantes para essa nossa reflexão. O modelo analítico foi o que nós escolhemos diante daquele processo constituinte especial. E, claro, esse modelo analítico gera a necessidade de emendas constitucionais. e mais um dado desta consideração ou deste íter, a Constituição era pretenciosa quanto as cláusulas pétreas, estabelecendo cláusulas muito precisas no artigo 60, parágrafo 4º, o que faz com que nós tenhamos no Brasil uma singularidade que chama tanta atenção de nossos amigos cultores do direito comparado, que é o controle de constitucionalidade das emendas constitucionais. Encerrado o processo constitucional de emenda, nós temos quase que um encontro marcado com o Supremo Tribunal Federal. Haverá uma adim alegando violação a alguma cláusula pétrea, direito fundamental, direito individual, separação dos poderes, princípio federativo, voto direto, secreto e universal, tudo aquilo que está elencado no 60 parágrafo 4º, nos seus 4º incisos. Veja os senhores, portanto, que é um modelo todo ele singular. Veja os senhores que os críticos desse texto constitucional, os analistas de direito comparado, não prognosticavam para um texto como o brasileiro um futuro muito promissor. nas últimas páginas do seu trabalho em engenharia constitucional, Giovanni Sartori diz que as promessas vagas, indefinidas, constantes do texto de 88, eram um convite ao desastre. Prognóstico, portanto, de um observador importante, bastante negativo. E hoje nós estamos aqui a celebrar 20 anos de normalidade institucional. Período que talvez não represente muito na história de muitos povos, mas esses 20 anos representam os mais longos anos de normalidade institucional da nossa vida republicana. E aí nós temos que nos perguntar, poxa, mas uma constituição bafejada com tantos prognósticos negativos, por que terá logrado produzir esse grau de estabilidade? Terá sido aplicada em momento de grande estabilidade e benemerência econômica? E a resposta é negativa. muitas das disposições constantes do texto constitucional já revelavam inclusive a apreensão com até um certo alarme econômico. Daí o texto constitucional conter tantas cláusulas sobre inflação, correção monetária, revisão de proventos, revisão de vencimentos, revisão de precatórios, tudo exatamente para ter algum instrumento contra a inflação que estava já presente. O governo Collor no início começa com esse número cabalístico, 84,32%, herança do governo Sarney, inflação alta, combate sistemático à inflação. Logo, um impeachment presidencial levado a cabo sem nenhum tumulto institucional, crise grave na CPI do orçamento, inflação continuada, a tudo isso nós demos cabo dentro dos marcos ortodoxos da institucionalidade. É um dado para se pensar. Por quê? Não podemos falar, portanto, que essa Constituição foi aplicada em um momento de calmaria política, econômica ou social. Sem dúvida, aqui nós temos alguns fatores para serem pesquisados, para serem analisados. Uma Constituição que faz uma declaração inequívoca pela democracia, inclusive pela democracia social, uma Constituição que não só concebe uma estrutura peculiar de divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário sai muito forte deste processo nesse contexto de uma Constituição resposta. Depois houve a necessidade, inclusive, de se fazerem alterações nesse processo em relação ao judiciário, com a emenda 45, porque o Constituinte entendeu que o fortalecimento do judiciário era fundamental para a garantia dos direitos em geral, daí a autonomia, a independência do poder judiciário e também a independência subjetiva do juiz expressamente garantidos, mas também a autonomia e a independência do Ministério Público, a liberdade de imprensa, que permite articular um elemento fundamental da sociedade democrática. Isto gera um sistema que vai muito além da ideia de divisão pura e simples de poderes. Estrutura, na verdade, um sistema que alguns politicólogos chamam de um sistema poliárquico e que passa a ser responsável pelo equilíbrio das instituições. disto pelo menos como uma hipótese de trabalho. Aqui, o aculá, sempre nós podemos ter dissintonias, exageros, que podem ser e serão certamente corrigidas dentro dos marcos institucionais. E assim tem sido a nossa história nos 20 anos. Estou pelo menos tentando articular uma hipótese de trabalho para explicar esse esquisito pássaro que pelas leis da aerodinâmica não deveria voar, mas voa. e que consegue regular com plausibilidade a nossa vida política, social e econômica. Já se disse que essa Constituição não cabia no PIB. Já se disse que havia exageros em relação aos direitos sociais. E aqui é um desafio hermenêutico para o Judiciário em geral. Mas aí eu volto àquelas minhas palavras iniciais. Eu tenho mantido esse diálogo com os alunos do mestrado quando nós falamos sobre os chamados modelos ideais da Constituição. E coloco uma pergunta básica. O texto constitucional deveria constar uma cláusula como a do sétimo inciso quarto que diz que é garantido ao trabalhador e sua família o salário mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas com alimentação, vestimenta, transporte até lazer. alguém poderia dizer não e nem precisaria porque isto seria matéria de estrita legalidade. Por outro lado fazer isto constar do texto constitucional envolve criar um direito subjetivo de implementação difícil. e todos parecem ter razão se nós olharmos os países modernos hoje do mundo e os mais adiantados nós veremos que poucos deles tem um catálogo de direitos sociais no seu âmbito a maioria se limita a enunciar o estado social de direito mas como já disse também inicialmente não há fórmula unívoca os textos constitucionais eles traduzem e claro manifestam uma historicidade que deve ser reconhecida daí as peculiaridades dos mais diversos textos mas eu pergunto ainda numa sociedade tão desigual como a nossa em que uma boa faixa da população opera nesta seara do salário mínimo essa norma não tem relevância? se nós entendemos com Hebele que a constituição é um pouco o espelho da sociedade o indivíduo que gravita nessa faixa do salário mínimo ver se ia nessa constituição que não contemplasse esse direito social por isso que eu me convenci depois de alguma reflexão que o texto constitucional fez bem sim em reconhecer como direito social também o salário mínimo é claro nós poderíamos extrair isto de outros princípios inclusive do princípio da dignidade da pessoa humana no direito a do direito ao mínimo existencial mas é evidente que o texto foi direto e com isto reconheceu uma questão extremamente sensível para um número expressivo de concidadãos é claro evidente que cláusulas como estas trazem para o judiciário uma dificuldade política imensa que é de toda hora ter que aferir a legitimidade da lei do salário mínimo em face do sétimo inciso quarto e dizer o que fazer se não se pode declarar a inconstitucionalidade daí as tensões todas que surgem também na relação com o próprio legislativo em matéria eventual de omissão inconstitucional são questões desafiadoras temos que aprender a praticar uma teoria de aproximação institucional são questões realmente interessantes mas acredito que também o judiciário nesses tempos aprendeu muito inclusive no que concerne a sua responsabilidade que não é apenas de decidir o caso concreto mas é de dar funcionalidade ao modelo como um todo daí os senhores poderem entender que o supremo por exemplo hoje faça modulação de efeitos inclusive em sede de controle incidental de normas fazendo o temperamento necessário quanto ao impacto de suas decisões são experiências extremamente interessantes e nós hoje no dia 4 de outubro aqui estamos celebrando 20 anos da constituição e dizendo a experiência foi bem sucedida o resultado foi extremamente exitoso certamente os prognósticos não eram como eu disse os mais positivos nem alviçareiros mas a institucionalidade engendrada a cultura jurídica desenvolvida o conceito talvez autonomizado de democracia isso é um dado importante que os politicólogos atribuem a solidez do processo democrático que nenhum partido importante defenda o desaparecimento da democracia tudo isto contribuiu decisivamente para que nós chegássemos a este aniversário de 20 anos da constituição podendo fazer este balanço extremamente positivo e até aquilo que se dizia que era impossível crescimento econômico no contexto desta constituição está se verificando claro temos crise agora manifestada no âmbito externo que repercute na economia interna mas sabem todos nós temos hoje os pressupostos necessários para um crescimento econômico autônomo com repartição de renda o que mostra que o texto constitucional também aqui fez a sua aposta certa evidente nós vamos continuar esse processo de reformas temos que discutir ouvir o ministro Brito já na parte final de sua fala destacar a necessidade da reforma política é fundamental que o congresso readquira funcionalidade temos que rediscutir o papel do executivo e do legislativo na medida provisória temos questões importantes no que concerne as relações federativas mas isto não demanda nada de novo nada que não possa ser feito num processo de reforma legal em alguns pontos ou mesmo de reforma constitucional nada que demande uma nova assembleia constituinte ou uma mini assembleia constituinte de modo que eu encerro os senhores veem com esse balanço extremamente positivo dizendo que essa constituição de 88 nos propiciou liberdade para todos nos propiciou anseios quanto a igualdade e nos propicia a possibilidade de um desenvolvimento econômico e social mais justo de modo que como os chineses eu diria neste momento que os chineses dizem que ao beber a água nós não devemos esquecer de pensar na fonte creio que hoje e sempre devíamos pensar na constituição muito obrigado agradecendo ao presidente do supremo tribunal federal e do conselho nacional de justiça ministro Gilmar Mendes damos por encerrados trabalhos do décimo primeiro congresso brasiliense de direito constitucional convidamos a todos para a confraternização de encerramento e entrega do certificado de participação obrigado e tenha uma boa tarde obrigada obrigada